Nem nada, vou levar também já uns presentes aqui para garantir e olha só o jeito que é feita a embalagem. A pedra do baú, a serra da mantiqueira, o nosso símbolo maior que é da região, que é a araucária, está vendo? A minha assinatura, que é o ponto de origem do trabalho, quer dizer, a mãe e o filho. E aí você termina de dar só um freje, uma frescurinha, que é atelier, põe a cidade, porque eu acho importante falar do ponto de origem, que é Santo Antônio do Pinhal. E onde fica? Fica na serra da mantiqueira. Ok? É só vir, vem conhecer. Legal, obrigado.